Matei a moça lá Tem boss aqui né Tem estátua de Maritaca E aí Achei esse boneca ai, ah Pegou Será que eu tenho que gafiar mesmo? Vou ter que gafiar Achei 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 Não, esse bicho aqui tá até boa, ô Tarico. Poxa aqui é pra mim, pô. Peraí, o cara pode escolher a afinidade da arma, é isso mesmo? Não acredito não, vou ter que ver isso aí. Vou ter que ir lá no Ferras. Eu vou no Ferras. Se eu sabia, eu não me lembro, viado. É o outro momento que eu joguei esse jogo aqui, faz 300 anos, pô. Ah, pode fazer na fogueira? Ainda tem que ser com destreza, pô. O que é isso? É isso aqui? É? Não, tem que ser com destreza, pô. Aqui, ó. Cadê? Acabei. Hummm. Hummm. Joga outro agora, tá? Agora é outro jogo. Agora é outro jogo. Agora é outro jogo. Agora o jogo é outro. Agora eu mudei o jogo. Prajezão, tá? Mas eu não tenho arcano, viado. Eu só tenho destreza, pô. Não tenho arcano. Agora é outro jogo. Eu não tenho cirurgião. Não tenho minuti mesmo. Eu não tenho uma vez nem anjo. Agora o jogo errou, eu trabalho com Deus. Hummm, ataque direto me fode. Ah, vixi virou um porco espinho. Uai, só abrir o toback, caralho. Tch. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, viado. Aí é foda. Acabando bem pra caralho. Bicho. O boss, ele não é difícil. Ele não é difícil. Não é. Sem zoeira. Ele não é difícil. O grande problema é que você luta sem ver o bicho. Esse, pra mim, a maior dificuldade é essa. Eu achei que ia dar. Achei que ia dar. Cara, as paredes, elas me atraem. Poxa, quem foi que falou isso, hein, Kalix? Vai tomar no cu, viado. Eu achei que ia dar. Eu fui na soberba. Cara, tá de boa, chacal. Só tá meio complicado aqui, porque... O bicho, ele solta uns espinhos. Tirando esse detalhe aí... O bicho, ele solta uns espinhos. Porém. Acabou. Estou. No! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.